A polícia continua procurando os criminosos que invadiram e arrombaram o cartório eleitoral de governador Valadares. Eu entendi isso. Ué, que ousadia é essa? A ação criminosa foi registrada durante a madrugada dessa quarta-feira. De acordo com a instituição, é... O que é que... O que é que... Fios de cobre? Levaram fios de cobre de aparelhos? Foi pra isso? Meu Deus do céu. Olha a reportagem aqui. Os criminosos teriam entrado pelo portão do estacionamento. Na área, dois ares condicionados quebrados e as peças espalhadas. O cobre dos aparelhos foi levado. Os assaltantes tentaram destruir outros dois equipamentos. Na parede externa da cozinha, marcas dos pés de quem tentou entrar e romper o vidro desta janela. Um relógio foi danificado. Nesta outra parede, apenas o suporte do extintor de incêndio, porque o equipamento foi retirado e deixado na área do estacionamento. A polícia militar esteve no local e registrou o boletim de ocorrência. Os militares querem saber quem teve o interesse em arrombar o órgão eleitoral. E para ajudar nos trabalhos, a PM vai buscar imagens de câmeras de segurança. E quaisquer informações sobre a autoria podem ser repassadas pelos canais de denúncias 181 e 190. A perícia da polícia civil esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. Segundo o responsável pelo local, já houve outras tentativas de furtos no cartório eleitoral. Já houve tentativas de entrada. A gente tem os equipamentos de segurança que nunca detectaram isso, mas a gente já viu que tentaram entrar, por exemplo, na caixa d'água. As vezes tentam entrar na parte posterior do cartório, que só tem realmente coisas que a gente não utiliza mais. Mas a gente não notou nunca que houvesse essa subtração de bens do cartório. Apenas o que a gente vê são destruições. Agora, o órgão tomará outras medidas para reforçar a segurança do local. O contato com a polícia militar, o contato com a direção do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para ver medidas, por exemplo, de vigilância física. Vamos ver o que a direção do TRE vai nos disponibilizar. A polícia civil enviou uma equipe para os trabalhos de perícia. Foram feitos os registros fotográficos das áreas acessadas pelos criminosos e análise dos materiais. Eu conheço ali, é próximo ao Mergulhão, né? É um prédio que faz divisa com estacionamentos, com áreas abertas. Aliás, a Justiça Eleitoral em Valadares, o prédio, o foro da Justiça Eleitoral, o prédio, sempre funcionou em locais improvisados. Esse funciona em mais um local improvisado. A gente percebe isso, né? Quem sabe isso aí chama atenção para a construção de uma nova sede, né? Porque Valadares acolha, é uma comarca muito abrangente, né? É, fica aí a dica, né? As autoridades para manifestarem sobre isso e construírem uma sede, um local com mais segurança. É, porque aí está vulnerável, ficou provado isso. Já aconteceram outras tentativas e dessa vez conseguiram entrar. É, mas é muita ousadia, né? É muita ousadia. Imagens de câmeras de segurança, até do hospital que fica na outra rua, né? Na Barão do Rio Branco e lanchonetes por ali. Certamente serão consultadas para ver a movimentação de quem tenha feito isso aí, né?